Foi pra Tenebres, qual a sua temporada favorita? Cara, boa pergunta Seguro na floresta, seguro na ilha, marcou bastante Bom, agora a gente tá jogando um Shadow Over não sei o que Eu aparentemente respawnei aqui e eu sou um comerciante E eu... Olha só, eu sou o simulador de Vilmo Meu Deus Eu sou o Vilmo, rapaziada Eu sou o Vilmo, galera É... O... O João Daniel tá em promoção É... 20 e 28 reais O senhor Daniel tá... Batata... Batata lanches O cigarro tá... Nossa, é exatamente o senhor Vilmo, né? Porra Tá dizendo pra não fumar Por que que eu posso clicar no relógio? Não sei É aí pra interagir... É aí pra interagir, porra Olá Alô? Eu tô em promoção? Está em promoção Relógio tá fechado Tá fechado Tá quebrado Ahn... Uou O que que tem nessa sala aqui? Uou, 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 uou Cozinha de funcionários? A cozinha e a de funcionários? E tem first aid kits? Ok Por que os PNG estão em baixa qualidade? Porque o jogo é de baixa qualidade Ah não Nos encontramos novamente Se não é o esfregão Eu acho que esse esfregão está permeando os jogos, rapaziada É isso Ai meu Deus, essa luz aqui tá me cagando... Não cagasse, porra Vai tomar no cu Esfrega... Não, não, não Eu vou refletir, bicho Sai daqui, sai daqui Eu tenho um esfregão de morte Eu tenho um esfregão de morte Beleza, nada Ah, aqui é a saída, né? Bom, vamos saber que a saída é a saída Acho que os jogos estão querendo te dizer algo Limpe Limpe coisas Aí, ó Limpe, limpe Limpei, rapaziada Tem mais coisas pra limpar? Tem, claro que tem Eu sou um funcionário exemplar Eu sou o Vilmo No... Nos meus tempos de glória É... Eu vou... WTF Por que que tá abrindo esse negócio aqui? Essa loja aqui Não é a mesma coisa sem a minha querida Velma A minha querida Velma, ela faz muita falta Por isso que eu fumo tanto Eu queria um charutinho apenas Só um charutinho pra acalmar os nervos Ah... O cara quer um pouquinho de gás Gasolina... Dá 23 centavos o litro Essa época... Faz muito bem Ah... Senhor... Você pode só parar do lado da bomba E... Se servir Tá vazio, porra Vou roubar esse carro Ih... Tem sangue Ah... Vou limpar Rapaziada, eu sou só um, porra Tô sozinho aqui O bagulho estourou Ah não, eu tô triste Ah tá... Não preciso do mop? Eu queria limpar com o mop Fecha a porta, fecha a porta Que eu me sinto mais seguro com portas fechadas Alô, rapaziada Tem um cara ali passando mal Ele tá com sangue Provavelmente deve ser menstruação Estrangeiro é você? Estrangeiro, eu te vi, hein? Eu te vi Eu não vou pra ciro nenhum Eu não vou fazer conexão nenhuma Tá achando que eu sou o quê? Wi-Fi, porra? Quer me implantar um chip? A vacina é um chip Pra virar a transmissor de 5G? Tá maluco? Tá doidão esse, hein? Olha lá Tá escuro, né, rapaziada? E se eu só burlar a regra E pular esse balcão aqui? Eu vou pular, hein? Eu vou pular, hein? Eu vou pular agora Ah não, os caras me deram um bicho que não pula? Bom Hoje é meu aniversário Do meu amigo Andy Ele curte muito o teu conteúdo Pode mandar um aniversário? Não acredito, Gi Um feliz aniversário para o seu amigo, Gi Sério é o que ele curte? Cara, bom demais Tamo junto Hoje a gente tá jogando só uns joguinhos de boaças Só tomando uns jumpscares aqui Então, um feliz aniversário para o seu amigo Andy Ele é brasileiro? O filme é velho Filha da puta, caralho Meu Deus do céu Me ajuda Meu Deus do céu É o pé grande É o monstro do Backrooms É o... É o... Que é o Bilu Mano, é muito Bilu Caralho, era o Bilu, velho O Bilu tá vindo atrás de mim, irmão Porra Mas eu tô no escuro Como você quer que eu ande no escuro? Tá maluco? Deixa eu aumentar o brilho aqui, pelo amor de Deus Amenta, aumenta o brilho Não é possível, irmão Mano, não consigo ver nada Como é que eu vou andar no escuro? Ah, você tá maluco? Não, vou... Vou esperar o resgate Vou esperar o resgate O Bilu dos Becos Rapaziada, o Bilu dos Becos vem me buscar Mano, eu não... Onde é que eu tô? Porra, a porta tá... Eu tô no escuro, rapaziada Eu não consigo ver nada Alô Tá, e se eu for assim? Ah Tem uma lanterna aqui, útil Ah, sangue Você quer que eu siga o sangue? E se eu for pro outro lado? E se eu for pro outro lado? Você não manda em mim? Você não manda em mim? Eu tô na luz Ninguém me pega na luz Valeu, rapaziada Zerei o jogo Bom Mal barulhão E o Bilu dos Becos tá lá E eu quero só vazar, né? Pega o carro aqui e vaza Mano, pega o carro e vaza, porra Não sabe dirigir, caceta Vai, vai embora Tá tudo ligado É só você ir embora Você quer sobreviver ou não quer sobreviver O Bilu dos Becos tá atrás, pô Rapaziada Rapaziada Cadê o Flavinho do pneu? Os caras tão, tão, assim Tão doido que eu vou atrás de sangue, né? Não, vou ter que ir atrás de sangue, né? Pelo amor de Deus Deixa eu levar um biscoitinho, pelo menos Só uma batatinha Só uma batatinha Meu último desejo de vida É só levar uma batatinha Um palmitinho, conserva Não sei, qualquer coisa Um Biluzitos Não sei, um torcidinha Pelo amor de Deus, um café Me traz um incenso Pelo amor de Deus Vou ter que ir atrás do sangue sem nada Um panetone Sei lá, um João Daniel Para acalmar os nervos Uma água com gás Para molhar as palavras Qualquer coisa Ai meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai Jesus Cristo Tá Por que que você quer que eu investigue o sangue? Fala pra mim Ai meu Deus, vou ter que ir atrás do sangue Não precisava dessa né Você vai dizer que eu vou ter que limpar Na floresta Quem que vai atrás do sangue na floresta Meu anjo Já tem limites Tem limites né Pelo amor de Deus irmão Tem... Não Fala sério Não, não Haha Tá maluco Que você quer que eu vá na floresta Mer... Não, não Haha Não Você tá... Você tá doido Você tá doido Eu vou ter que ir né Já sei, tá bom Eu vou ter que ir Ai meu Deus gente Eu... Eu avisei Eu avisei Você sabe que esse moço aqui tá avisado Que... Assim, eu não queria ir Mas eu vou ter que ir Meu Deus Ó um... Mó cercadão Por que que você vai na floresta irmão? Eu já... Eu tô dando o papo pra você Só não ir no meio do milharal Num... Num posto sem saída Nada Meu Deus do céu Eu tô andando no back rooms do milho É o milho... Olha isso Olha o bilusão dos becos lá, ó Me olhando Caralho Você tá ligado que tem o... O back rooms das... É... É literalmente o bilusão lá, ó Olha lá E é isso? Ah, tá bom Agora tem um ritual na parada Ahn... Ahn... Um... 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 Um negócio pra botar osso aqui, né? Provavelmente devo juntar osso Mano... Voltamos a devour... Ahn... Seus fantasmas... Abrir barará... E daí o... A marionete vai dançar... E os cabos vão ser cortados... E o novo queridão vai nascer... E deve mandar no mundo... Entendi, né? Entendi... Sucesso... Posso andar pra lá? O que que é essa parada aqui? Eu não posso andar no milho Mano... Back room dos milho Como é que seria o nome dos back room dos milho? Fala pra mim Eu dei uma hora... Bom jogo... Muito obrigado, Euso, pela sua companhia Tá porra! Que negócio era aquele? Passou uma cobra... Uma cobra coral... Um... It's behind! Tá atrás dali! Jesus Cristo... Não... Já entendi que eu tenho que andar... Né... Que porra é aquela? Mano... Tem literalmente vários bilusão aqui ó... Andando... O cara tá aqui dentro... Por quê? Por que que eu tô voltando? Esse cara aqui... Esse protagonista é meio burro... Ele tem um carro pra ir embora... E ele não foi embora... Olha lá... Ih... O carro foi embora! E daí... Só a única chance de viver... Foi embora... Meus parabéns... Meus parabéns... Você... Morreu... Ah não... Destruíram minha loja... Não, 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 não... Pera aí ô bilusão... Bilusão dos becos... Pelo amor de Deus... Meu único sustento... Tu vai meter a mão... Tu tá de sacanagem né... Porra... Agora eu vou te caçar até os confins do universo... Ô bilusão dos becos... Vai tomar no cu... Que porra é essa? Eu vou ter que limpar essa bagunça toda agora... Tu que vai limpar? Ah não... Tu deixou ainda um caveirão... Um caveirão irmão... Que que eu vou... Tá porra... Ei... Parou, 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 parou... Tava brincando... Calma, calma... Tava brincando... Pera aí, pera aí, pera aí irmão... Tava brincando porra... Pode levar tudo... Leva, leva tudo... Derruba o estante ó... Faltou essa derrubar aqui ó... Derruba essa aqui ó... Tá maluco irmão... Porra... Tava brincando... O cara não sabe brincar mano... Eu... Eu... Eu cato os osso... Não tem problema não... Não tem problema não... Pego mais osso também... Se for preciso... O que mais você precisa? Quer um suco ali? Eu pego... Ah tá bom... O cara me trancou aqui dentro... Como é que eu vou levar osso lá fora... Se você me tranca aqui? Me explica... Deixa eu sair daqui... Meu irmão... Deixa eu... Isso... Meu Deus do céu... O cara lavou minha pare... As caixas não fizeram nada pra tu... Você tá ligado né? Você tá ligado né? O cara me fez um túnel de... Ota porra... Caceta... Meu Deus do céu... Que cara mais feio... O bilusão do beco tem tudo... Ele tá vindo atrás de mim ou? Eu não sei... Meu irmão... Posso ir embora? Posso ir embora? Ele tá vindo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que voltar... Ai... Caralho... Uma porta... Oi... Esse jogo aqui tá melhor do que eu esperava hein? Eu tô na cozinha agora... Vou catar aqui esse caveirão na... Eita porra... Ô ô ô... Calma... 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 Estrangeiro... Pera lá... O Diego Granteiros... Eu sei que é tu... Tá bom? Pode... Calma... Já vai... Eu já vou conectar... Beleza... O Silvio Santos... Ou o William Bonner... Pera lá... Pera lá... Pera lá... Não precisa se transformar não... Meu Deus... Tô com medo... Cadê o meu pingente de sanidade que eu tô precisando... Com certeza ele entendeu o sinal e tá me fazendo... Né... Ó lá... Ó lá... Ó... O queridão tá de... Só de canteirinho... Só de canteirinho... O cara tá me observando ali até a morte... O cara tá... Me usando... Pra levar os ossão pra lá... Como é que eu faço agora? Hum... Era pra ter mais um osso né... Eu peguei quantos? Eu consigo saber quantos osso eu tenho? Cadê meus ossos? Não tem nada? Nada, nada, nada... Ah... No banheiro deve ter um osso né... Com certeza... O cara deixou um osso no banheiro... Sem dúvida alguma... Eita porra... Aí carregou... Lagou é porque carregou... Ó lá... Tem um osso no banheiro lá... Ó lá... Ó lá... Falei... Mas tá trancado... Tá trancado... Haha... Se tá trancado é porque... Fudeu né... Ó lá... Ó... 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 O espírito... Eita porra... Caceta... Caralho... Caralho... Puta que pariu... Sai daqui... Pelo amor de Deus... Não... Tá suave... Tá suave... Já peguei todos... Eu vou... Eu tô indo pra lá... Pelo amor de Deus... Abre... Eita porra... Abriu aquela porta lá... Eu vou embora... Não vou ficar aqui pra ver merda nenhuma... Eu vou botar os caveirinha no mato e vou embora... Valeu, valeu, valeu... Tá bom, tá bom... Top show, top show... Tranquilo... Tranquilo... Tudo certo... Tudo certo... Cadê... Cadê a entrada pro mato aqui... Cadê o bilusão do mato... O bilusão... It's behind... Tamo indo... Tamo junto... Tamo junto, querido... É isso... Eu vou ajudar teus amigos, né... Vou botar as quatro cabeças lá... E o combinado é... Quatro cabeção pela minha vida... Tudo certo... Pode ser... Pode ser, né... Tá bom... É... Foi assinado em um cartório, tá... Minha vida pelos cabeção... Ih, tá faltando ainda... Os cabeção vieram direto... Ah, não diga que falta uma... Porra, irmão... Ah... Vamos lá... Vamos voltar... Coceirinha... Onde é que tá o outro? Onde é que vai tá? Não sei mais onde é que vai tá... Tinha a cozinha... Foi pego na cozinha... Tinha o... O depósito... Foi pego no depósito... Tinha o banheiro... Foi pego no banheiro... Onde mais? Onde mais? As letras miúdas... Pra morar em tenebres... Com certeza, porra... Mano... Onde é que tá? O outro cabeção de ouro... Vocês têm ideia? Porque eu não tenho ideia... Deve tá lá no... Aqui não, deve... Deve tá aqui... Ó... Porque esses dois aqui já foram... Aqui... Não tá aqui não? Aqui não dá mais... Só tem uma saída disso... Uau... Só tem uma saída disso... Uau... 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 O inferno, né? Eita porra... Piscou tudo de novo... Olha lá... Alguém soltou ele um... Bafinho... Que aumentos aí, porra... Não, entendi... 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 Tá suave... Tamo aqui... Tamo dentro... Tamo junto, tamo junto. Eu pego o seu cabeção. Mas eu preciso que você me fale aonde que tá. É muito conveniente, né? Ter, tipo, cinco cabeção num lugar só. Ué. A chave da moto? Irmão, você sabe dirigir, então. Por que você não só foi embora? Me explica. Ah, mas eu vou embora agora. Cadê essa moto? Não, cadê essa moto? Uou, temos... Ó, Lúvulo, muito obrigado pro seu pai, meu querido. Tamo junto. É... O cabeção da loja eu também peguei, né? Eita porra. No carro não tá mais. Aonde que ele estacionaria a motinho dele? Atrás, né? Muito provavelmente deve ter um estacionamento para funcionários. Mas eu dei a volta por aqui. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá o motão. Vou embora. Ah, você tá de brincadeira que você vai se preocupar com isso. Ele falou, não vou embora porque senão eu posso ter demitido. Eu vou embora sim. Ó. Ó o grau, ó o grau. Ó lá, ó lá. Nossa, vai aparecer um cabeçudo. Deixa eu desviar. Oita porra, o cara apareceu ali, ó. Pelo amor de Deus, vai embora. Não, não, ninguém tá aqui, ninguém tá aqui. Ó, só. Nice. Você escapou de volta para o normal. Mas volta e meia no canto do seu olho você consegue ver alguma coisa. Você tem certeza que acabou? O fim. Bom, a gente vai ter que jogar de novo, né? Por quem já sabe. Porque se a gente acaba num final, a gente tem que ver o outro. Com certeza. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. É... Vamos fazer speedrun, então. Esfregãozinho. Esfrega, esfrega, esfrega. Estrangeiro no posto e o cara preocupado em ser demitido. Exatamente. Tipo... Eu vou, eu vou. Tem um assassino à solta que matou pessoas logo aqui do lado. Puxa vida. Eu acho que eu vou ficar aqui. Porque senão eu vou ser demitido. Piriri parará. Ó lá, vai... Tchucar isso aqui. Tinha um bicho que tem que me matar. Eu preciso do trabalho, com certeza, porra. Imagina. Porque se eu for demitido, minha mãe me mata. Mas se eu morrer, minha mãe me mata. Eu consigo atender o telefone por aqui? Diz que sim. Não consigo, né? Pra variar, porque tem que aparecer o bichão. Pois é, porra. Imagina. Imagina. Imagina se eu morro. Quem é que vai pagar os boletos no final do mês? Vamos lá. Alô, galera de cão boi. Alô, galera de cão boi. Alô, galera de cão boi. Bora que eu... Beleza. A gente vira das costinhas e daí vê o cara aqui, ó. Uau, 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 uau. Isso aí, beleza. Quebrou tudo. Isso aí. Falou. Bora no sanguinho. Speed run. E aí, VPL? Julie, como é que vai? Suavidades, tranquilidades, honestidades, paquetagens. Cara, é literalmente um ocioso de sangue. Você viu? É um bilu do milharal. Bilu dos milho. O bilu da granja abobrinha. Bilu das granja. Ok. A gente viu isso daqui. A gente quer pegar os negocinho. A gente já entendeu que tem que pegar uns cabeção. Mas onde é que tá o quinto cabeção? A gente não achou o último. Tudo belezura. Tamo aqui de olho nos joguinhos de terror. Pra ver qual que é a bo... Eita porra, a mãozona lá. Tem uma mãozona aqui na esquerda que vai vir, né? Cadê o meninão? Olha lá o cabeçudo. Uau, foi embora. Esse é o tal Enigma do Medo? Exatamente. Estou no perímetro. Esse aqui é o posto do perímetro. Real que vai ter mesa com o Bilu de final de boss 2.23. Com certeza vai. Com certeza vai. Sem dúvida alguma. Estrangeiro querendo te levar pra Tenebre. Sim, mano. Estrangeiro é zica. Já vou no storage aqui. Pega isso aqui. Daí eu tranca lá. E daí não abre. Au, 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 au. Não abre, não abre, não abre. Abre, pelo amor de Deus. Abre. Abre. Abriu nos caixão. Olha o... Uita, gurizão. Nossa, eu já tinha visto antes e me assustei igual. Será que a gente consegue fazer a ficha do Bilu? Biluzinha. Ok, vamos pra cozinha. A cozinha tem um cabeção. Ele vai... Uau! Mãozão, né? Tá, eu vou pegar já a minha chave, né? Porque a gente nunca sabe. Nunca se sabe. A gente sabe que tem uma cabeçona aqui. E a gente vai pegar esse cabeção aqui. Ota porra! Esse aqui eu não tinha visto antes, não. Era muita gente aqui. Muita gente. Por que tem tanta gente assim? E daí tem o meninão que vem pra cá. Ah... Ah, esse carro que a gente não seguiu. Deve tá aqui. Deve tá aqui. Com certeza. Com certeza tá aqui. Obviamente tá aqui. Ele foi embora pra cá. E a gente tá seguindo os rastros. E daí? Onde é que acaba? Cadê? Eita porra, caralho! Pelo amor de Deus! Era um peixe de espada? Um... Meu Deus! Eu tô vivo? Cara, eu tô vivo? Não, mas você só gritou na minha cara? Ah, tá. Nossa, me deixou o cabeção. Gritou na minha cara e foi embora. E foi embora. Meu Deus, irmão. O cara... Jesus Cristo. Você fodeu, mano. Eu tô aqui tentando ajudar e os caras só piorando meu trabalho. Se não dá, né? Porra, é... Insalubridade. Tô fazendo a hora extra. Condições insalubres. Cara maluco. Olha lá. Aí... Uau, 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 uau. Era o Sasuke e o Tihra ali. Pera aí. Abriu essa porta aqui? Eu lembro que ele meio que ia abrir essa porta. Não ia? Eu ouvi barulho de abrir porta. Ó, eu ouvi barulho de abrir porta. Será que tá vindo um bicho? Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Os caras se pegando no banheiro, ó. Dois malucos no banheiro. Ó lá, ó lá, ó lá. Caralho. Ó lá, o cara tá aqui, ó. Tá no banheiro. Tá no banheiro. O que que tem aqui? Uau, que chave é essa? Uma chave misteriosa. Only way out. Pra onde que é essa chave, será? Pô, essa chave é nova? Esse é novo? Esse cara aqui, será que ele quer me ajudar? Será que tem três final também? Eu botei os cabeção lá. E aí? Onde é que é essa chave? Onde é que é essa chave? Ih, ó lá o bagulho brilhando lá, ó. Já viu, né? Já viu. Irmão, onde é que é essa chave? Tinha alguma porta que a gente não abriu? Deve ser uma porta misteriosa, né? Na real. Na moralzinha. Uma porta no freezer do negócio. Não? Se eu atender o telefoninho agora, será que ele me explica? Ah, eu quero saber esse final agora. Vamos ver. Tá, só tem uma saída disso. Ok. Eita! Birosca. Meu irmão. O cara só não... Blim, blim, blim. Entendi, irmão. Entendi, entendi. Tá, mas eu tenho que ir lá no altar ou eu tenho que procurar essa chave? Porque essa chave aí não era... Não precisava, né? Eu podia ir na moto aqui e vazar. De novo. Não, os caras destruíram o mercado. Começa mais tarde? Aí temos live, então. Tá bom. Eu tô intrigado com essa chavinha. Essa chavinha doida. Só que me faltava ser algum lugar... Né? Que a gente não viu ainda. Tipo, algum lugar distante e tal. Eu tô maluco. Tô ficando maluco. Esse negócio é todo escuro. E agora eu tenho que ir lá, dar um chamego no altar. E é isso. É... Olha lá, viraram as latas. Viraram as latas de lixo. Oh, boy! Já é, rapaziada? Eu vou embora! Puta merda, fodeu. Piorei, né? Piorei. Piorei. Ó aqui, ó. Tá aqui, tá explicado, ó. Ó lá, o cabeção. Esse aqui é o grandão, né? O chupacabra. Banheiro. Eita porra, que susto, meu caralho. Aragel, o verme, ajuda os unfeifo. O baby prince vai nascer pra coisar, que é o cabeção lá, né? O cabeção. Esse aqui é quem? Achador é o protetor dos faiths. Aquele que... Que se esconde nas imagens. E esse aqui é quem? Isandel, o anjo curioso. Consumidor de sangue e carne. E esse é quem? Uou, ferramenta de homem, escondido de um negócio. Uou, tenho armas, mas... Escondido da marionete. No caso, eu sou marionete. Eita porra! O malucão quer me comer, hein? Tu tá doidão, né? Tá doidão. Vai-te embora daqui. Pelo amor de Deus. Tá, eu posso ir lá dar um tiro no menino? Rapaziada, estou munido de um resolvers. Eu vou resolver essa parada. É agora. Eu vou botar lá o cabeção. O garotão vai aparecer. E eu vou dar... Pê! Rolar um 20 críticos 6d6 nele. E é agora. Pior que não tem uma mira, né? Eu que sou ruim em FPS, vou errar essa porra de um jeito. Só lembrando. Olha lá. Cuidado com as costas. Ai, Jesus Cristo. Não me fala isso. Olha lá, olha lá. Aparece aí, aparece aí pra dar um teco na tua cara. Aparece aí. Porra! E aí, e aí? E aí, e aí? Qual é? Olha lá, os garotão, os cabeção, os biluzinhos, os becos. Puta, tô preso aqui, né? E agora? Deixa eu dar um teco neles. Deixa eu dar um teco, vai. Aparece aí, biluzão dos becos. Simbora, simbora. Boss fight agora. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Eu sou um caveirudo. Meu Deus. Olha lá, que da hora esse joguinho aí. Olha lá, o cara apareceu. O Vrael, o Vrael, o Vrael. Deixa eu... Ah! Ele sumiu? Eu esperando pra dar um tiro nele. Ué? Olha, eu posso ir embora? Mas eu queria dar um tiro nele. Eu achei que ele ia vir me bater. Olha lá, o meninão, os cabeçudos. Tá bom. Só isso? Eu achei que ia dar um tiro nele. O cara tá de sacanagem. Os caras se escondem no milho. Deixa eu ir embora agora, pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o garotão. Não, eu vou dar um tiro nele agora. Porra, mas ele tava maior do que o... Não, não. O combinado não era esse, não. Você era meio pequeno. Toma. Toma, toma. Fudeu. E as sombras se espalharam pelo mundo. A humanidade foi garantida com... Agraciada com o medo eterno e o fogo purificador. Rapaziada, acabei. Acabei com a terra. A arma era realmente pra gente, então. O que eu ia fazer com aquela arma? Vou ter que jogar de novo. Começou diferente ou não? Não, começou diferente ou não? Speed run. Speed run. E se eu, tipo, ir direto no banheiro? Porra. Limpa a caceta. Pois é, eu não entendi se era pra atirar na hora que o bicho sai do símbolo ou se era pra atirar em mim mesmo. Eu vou... Eu vou dar um jeito. Carrão. Aí quebra, quebra, quebra. Não quebrou. Beleza. Atirar nos bichos de pedra? Sei lá, mano. Tô intrigado. Aqui vai cair. Vibrar. Acabou. Ok. Posso pular? Blá, 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 blá. Entendi. Eu quero outro final. Vai aparecer o Biluzinho. Au, 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 Bilu. Beleza. Aí eu tenho que vir pra cá. Eu não posso ir no banheiro agora, né? Provavelmente não vai acontecer nada. Eu tenho que ver o altar, pra daí voltar, pra ir, volta e volta e vai, vai e volta. Enfim, eu sou a marionete. O que que ele falava da ferramenta? Eu não lembro agora. Deixa eu ver uma bagatela aqui, rapidão. Eita. Entendi, entendi. Pois é, é o maior grande o bichão. Deixa eu só ver o negocinho. Enquanto eles estão ali se divertindo. Está determinado pra saber. E agora? E agora? Deu horário? Voltou o horário? Que horas que vai ser? Tá, suave. Suave. Eu também quero saber o que vai acontecer. Então eu tô... Tô em Triggs. É... Eu vou direto no banheirão lá. Ver o que que rola. Porque eu não vou pegar esses aqui e eu não quero aquele altar. Eu quero pegar a chave do banheiro. A chave do banheiro. É possível atirar no meninão? Quantas balas eu tenho no revólver? Olha lá. Pegou. Vazou. Olha o Sasuke e o Tihra ali. Se eu chegar perto, dá treta. Ok. Ah. Beleza. Aí volta pra cá. Tem um garotão ali. Uau, uau, uau. Aí pega isso aqui. E uau, uau, uau. E vamos. Bora. Pois é. Pelo menos vai ser rapidão agora que a gente tá craque. Vamos lá. Entra aqui. Será que o dono do posto queria o meu... O meu cu? Porque ele me botou pra trabalhar aqui. Onde tem essas... Marionetona aqui, ó. No banheiro. Se ele fala no banheiro, quer dizer que... Sei lá. Eita porra. Quer dizer que eles estavam tentando me impedir? Os caras vazaram? Não sei o que. Tipo, eu tenho que voltar no banheiro? Será? Por conta daquilo ali? Tô intrigado. Tipo, pra quem que é essa arma? É pra mim? É pra um bicho? Pois é, atirar no espelho do banheiro. Parece, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eita porra. Eu vou fazer isso. Vou atirar no espelho do banheiro. E ver o que é que rola. Porque daí será que eu mato o meninão? Porque o meninão quer o ajudante, né? Tipo, tomou aqui. E se eu fizer isso aqui? Péu. Não matei? É. Não mudou nada. O que foi, Sansa? Vamos jogar o jogo deles lá. Eu tenho que vir aqui ainda, né? Eu vou tentar atirar naquele bichão que tava saindo. Se não der, não deu. Se não der, eu não volto mais. Vamos lá. Uau. Peguei, né? Tirei em tudo. Vai esvaziar, pô. Tá. Falta só a da loja e os outros três, né? Eu peguei um, dois. E um, cinco. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Brim, brim, brim. Brim, brim, brim. Brim, brim, brim. Brim, brim, brim. Tá. Tem coisa que a gente não precisa ver. Só pega isso aqui. Pega isso aqui. Falou os meninão. Uau. Caceta. Aí, vai no storage. Se eu, tipo, pegar e vazar. Consigo. Uh! Ah! Tá, não deu. Ah, meu Deus. Estou preso com as garrafinhas de cerveja. Já. Suspensão de descrença. Me leva a crer que esse revólver tem cartucho aqui. Pô, eu tirei do bicho. O bicho não fez nada. Só, tipo, correr de costas, assim. Ok. E daí... Isso aqui. E daí isso aqui. Tá, foi tudo, né? Eu posso ir embora. Outra porra. Tinha esquecido desse bicho. É... Eu tô com medo de atirar infinito. Mas eu vou atirar um monte quando eu ver o bicho saindo lá do cutuco. Ele fazendo um cutuquinho lá. Uma mão viva. Eu vou dar um steco. Vou atirar em todo mundo. Será que ele nascendo dá pra fazer ele desnascer? Essa aqui, rapaziada. É uma ferramenta muito especial. É a ferramenta do aborto. Meu querido. Trouxe um anticoncepcional pra você. Volta pra casa. Pois é, não dá pra correr. Não deu pra correr um pouquinho. Ó lá, ó lá, ó. Precisa dar, tipo, um... Ah, matei. Matei. Eu matei. Resolvido. Quanto de nex eu upei? O que é dia? Era tudo um sonho? Alguma coisa não parece certo. Claro, eu tô no meio do milharal. Eu dormi no milharal, porra. Se acordar no milharal parece certo pra você? Ó lá, ó. Meu Deus do céu. O bilu dos becos lá, ó. Que isso, irmão? O que que tá acontecendo aqui? Mas acabou assim? Achei que ia ter mais história. A abominação morreu nascendo. Uou! Mas aquela coceirinha atrás da sua cabeça continua e... Você se encontra no meio do milharal de novo. Bom, rapaziada. Esse foi o bilu dos becos. Az ис'Dar.... Vamos ver, tournaments ve Donald Trump poi. fruit vou falando aqui. vamos ver... Vamos ver.. Vamos ver... Vamos ver... Obrigado.